A braçadeira de capitão da Seleção Brasileira pertence a Thiago Silva, mas o capitão, na prática, é o Davi Luiz. O Davi Luiz foi quem tomou a iniciativa de bater o primeiro pênalti naquela decisão contra o Chile, no Mineirão. Naquele instante, o Neymar hesitou. O Thiago Silva ficou aos prantos sentado em cima de uma bola. O Davi Luiz já vem demonstrando que é o líder da equipe há muito tempo. É ele que toma a iniciativa também de se aproximar dos torcedores para dar autógrafo, fazer fotos. É ele que toma a iniciativa de conversar com os outros atletas quando sente que algum está mais cabisbaixo. Eu sou um cara que gosta e tem que ter a sensibilidade para entender o ser humano e tentar transmitir a mesma mensagem de diferentes maneiras. E o que me faz ter força sempre, em todos os momentos, é saber que todos eles estão comigo também. Então, essa corrente, essa união, nos dá muito mais tranquilidade para realizar as nossas ações. Por causa disso tudo, o Davi Luiz é o capitão do time. Só falta nele abraçadeiro.